Eu sei que todo mundo passou, muitos empreendedores aí tiveram dificuldades Nos últimos dois anos aí, que foi um período bem difícil Crise sanitária não foi só um privilégio nosso, foi mundial Como que foi isso para o Rosa, para você, pessoa física, como que foi esse momento aí? Cara, para o Rosa foi assim, montamos a turnê nova, 2019 Quando você monta a turnê, você produz conteúdo de LED, você produz luz, você monta equipe, você faz uniforme Parte gráfica Enfim, você faz a sua parceria de transporte, monta tudo isso aí Fizemos um show, 7 de março Dia 20 mais ou menos Dia 16 tinha show, tinha show 16, 17 7 de março foi o primeiro show, inauguração no Rio, da turnê Qual turnê que era? É a Lunação Lunação É o primeiro disco do Bruno Primeiro disco Fala das fases da lua Fizemos um primeiro show, fantástico, no Rio de Janeiro, lindo Milhas e estrelas, né? É Maravilhoso Maravilhoso É, você põe empreendedorismo, né? Maravilhoso E... Já com os buchichos, mas você tá na China Mano, no show a gente já é, você tá na China, né? Aí 16 já adiou 17 cancelou E parou, velho Para tudo E tudo pago Fizemos um show Fizemos um show 22 músicas de conteúdo Põe na gaveta Põe no disquete e põe na gaveta Enfim É, aí começou a onda da live, né? E aí a gente começou a fazer a reunião Nossa, e aí, o que não vamos fazer? Eu lembro que no começo a gente achava que ia ser 3 meses, 2 meses Não, 3 meses, 2 meses Até passasse a febre E foi um desafio, né? E foi um desafio, né, cara? Foi, foi pesado E como que foi passar por esse momento aí Programando como que seria depois, né? Porque você tem que imaginar que isso vai acabar É, foi assim, a gente achou que era curto Depois viu que não ia ser curto Achou que era 1 ano, aí viu que ia ser 2 anos Aí nós mantemos nossas reuniões semanais Pelo menos Falei, ô, você tá vivo aí? O que tá acontecendo? Não pegou nada aí, né? Online? É Tudo online Cara, teve aniversário do meu vizinho que foi online Abriu coisa e eu em casa Putz, cara E aí a gente percebeu que tinha que estar tudo montado Que vai voltar Então o que nós fizemos? Alguns trabalhos digitais gravados em casa Eu montei minha bateria em casa Cada um montou o instrumento em casa Gravamos separados Mandamos pro Instituto Digital Emendou Fez, acho que é 3 ou 4 músicas assim De clipe Pra rodar E montamos na época um show Quando começou a liberar Como saiu o Burburinho que é liberar a igreja Pra 400 pessoas A gente montou um show Foi os primeiros que liberou, né? Foi um dos primeiros E aí a gente montou um show chamado Acenda a Luz Que ele só acontece em dezembro Que é pra caber dentro de igreja mesmo Que é carrom, voz, violão E é um show extremamente Um acústico religioso Tá As músicas não Assim, mas voltado Uma experiência mais Mais profunda, né? Diferente do show de praça Que é uma experiência mais aberta, né? E a gente deixou isso na manga Na hora que abriu Tinha uma igreja de Campinas Do Padre Júlio Que sempre nos apoia Júnior E aí, Padre Bora, vamos fazer E aí vendemos isso Pra outros municípios Começou a mandar nisso Que legal E aí dois anos e pouquinho depois Abriu de novo Foi abril No ano passado Pra retomar Voltamos o show Pra retomar E aí a gente já tava com o show montado Já pronto também E aí